Hoje eu vou mostrar pra vocês 7 curiosidades barra segredos aqui no BloxFruit E um deles é até mesmo um código secreto que tem dentro do jogo Então se você tá curioso pra saber esses 7 segredos barra curiosidades do BloxFruit Assiste até o final do vídeo Bom, o primeiro segredo aqui, curiosidade do BloxFruit Fica aqui bem na montanha da tartaruga, rapaziada Vai ter esse NPCzinho ali, das quests ali do abacaxi Aí vocês vão descer aqui embaixo, rapaziada E bem aqui vai ter uma porta escondida Essa porta aqui é um pouco mais difícil E aqui, rapaziada, vai ter um baú Você pode ver aqui que pra mim ele tá todo preto Que eu preciso fazer umas questzinhas aí E eu não faço a mínima ideia qual quest precisa pra você pegar esse baú Ih, ó lá, deu certo, hein? E eu fiz alguma quest aí que liberou Ah, mas se liga, vocês viram que a gente ganhou algumas coisinhas aqui Bem interessante E depois disso, ele some, literalmente Ele acabou de sumir, fechou a passagem E a passagem é bem escondida E só dá pra pegar esse baú uma vez Por isso até mesmo eu entrei aqui nessa conta E se a gente for ver o que a gente ganhou, ó A gente acabou ganhando um acessório Chapéu de mosqueteiro Ó que legal E depois disso, fecha, ó Olha como isso daqui é realmente bem secreto Que não tem como imaginar Que isso daqui ia ser uma passagem secreta, mano Se você vir aqui no primeiro boss do mundo 3 Você vai perceber que a fruta que ele usa é a bomb Porém, não foi a bomb remasterizada Olha só A antiga bomb Ele usa a antiga bomb, rapaziada E a bomb atualmente tá tipo assim, ó O ataque Z O ataque X O ataque C é o ataque da mina E também tem um autodestruição E também tem um pulo E como vocês podem ver aqui O NPC aqui Que usava a fruta bomb Ainda continua com os antigos ataques A terceira curiosidade e segredo aqui Fica em Skype, rapaziada Bem exatamente aqui Tá vendo essa casa? Você geralmente entra e encontra o baú Porém, se você olhar pra cima, rapaziada Vai ter um nome escrito aqui Fuji 10 E é basicamente um código que você usa dentro do jogo Você vem aqui e digita Fuji 10 E aperta aqui em tentar Você pode ver que já foi resgatado Porque é um código do jogo Esse nome Fuji 10 também é encontrado aqui no segundo mundo Bem aqui no cemitério Como vocês podem ver aqui Nesse exato túmulo Fuji 10 Abre aspas Eu quero uma lápide Fecha aspas Nós nunca lhe esqueceremos Ponto E como a gente pode ver O Fuji 10 está enterrado Uma coisa um pouquinho assustadora Sim, porque eu não sei quem é o Fuji 10 Alguns falam que é NPC Outros falam que é alguma pessoa E aí, o que vocês acham? A quarta curiosidade Fica bem naquela ilha ali, ó Pertinho do cemitério Bom, quando vocês podem ver aqui, ó Cheguei na ilha E vocês podem ver que aqui não tem nada Além desse baú Só que bem antigamente Tinha um ponegryph Bem aqui, rapaziada Só que eles tiraram E eu não sei porquê Então se você souber Comenta aí E aqui em cima, rapaziada Também tem uma passagem E aqui, se eu não me engano Spawn alguma coisa Pra você completar alguma missão Só que eu não lembro muito bem o que E é um lugarzinho bem escondidinho, hein Só que eu fico com saudade do ponegryph Porque eu pensei que o ponegryph Ia ter alguma mensagem revelando Algum mistério aqui dentro do jogo Ou tipo, uma ilha Uma ilha secreta Ia ser legal, ia Só que eles resolveram tirar E eu não sei o porquê A quinta curiosidade Barra segredo aí Fica no café Pois é Você desce aqui embaixo Isso daqui também é considerado Uma passagem secreta Mas muitos já sabem Porém Se você vir aqui, rapaziada Exatamente aqui Vai ter uma porta Aqui uma porta Que você não pode entrar Porém tem um bugzinho, né Do teleporte Que você consegue passar E você entrando aqui dentro Vai ter uma sala Do sapo E basicamente Aqui atrás também Tem uma mensagem, ó Se você for parar pra ver aqui Tem uma mensagem E aqui basicamente Fala que é a casa do sapo E tudo mais Se vocês queiram traduzir É só vocês virem aqui E traduzir essa mensagem E é basicamente Aqui não tem nada Só isso, ó Não tem mais nada Pra gente fazer Aqui na mansão do Flamingo Muita gente passa Despercebido em alguns detalhes Como por exemplo Se liga só Aqui no quarto do Flamingo Na mansão do Flamingo Tem um cubinho O cubinho do Brasil, cara Pois é Não sei muito bem Por que eles adicionaram Isso daqui Talvez porque Um público muito grande Do Blocks Fruit É o brasileiro Então tem que ter Alguma coisa aqui Pra fazer homenagem Ao Brasil, né Aos brasileiros E aqui tem tipo Um quadrado Com a bandeira do Brasil Mano Isso daqui É sensacional E além do mais Aqui na mesa Vocês podem ver Tem uns sinais Meio estranhos Que a gente usa Bem aqui no Coliseu, rapaziada Pra poder tirar as gradesinhas É bem aqui, ó Você encontra Todos os sinais Bem aqui Aqui onde é que você Pega o hack Da observação V1 No primeiro mundo Tem uma passagem secreta E fica exatamente Bem aqui Tá vendo que tem Essas duas portas Bom, a gente pode Quebrar essas duas portas Como vocês viram aqui Eu quebrei E aqui tem uma sala Com quatro baús Rapaziada Quatro baús De ouro Então a gente pode Pegar os quatro Aqui tranquilo E algumas pessoas Até usam isso aqui Pra poder farmar Tá? Farmar um pouquinho De money E é bem tranquilo Você quebrar isso daqui E passar, né Rapaziada Quebrei Já passei pra um lado Você pode quebrar O outro lado também E você pode acabar Usando isso aqui Como farm Subindo mais um pouquinho Tem mais quatro baús Aqui, ó Peguei o primeiro Segundo Terceiro E quarto Totalizando aí Oito baús De ouro, rapaziada Isso daqui é muito roubado Pois tem oito baús De ouro pra você pegar Então se você tá começando Aqui no jogo Sabia disso daí Cara, você tá Perdendo, hein Aqui no Marineford No primeiro mundo Também tem uma passagem secreta E fica exatamente Bem aqui atrás Você pode ver Que aqui tem uma passagem secreta Olha a cor da parede Já é um pouco diferente Então é só você quebrar Isso daqui E você encontrou Uma passagem secreta Rapaziada Aqui eu não lembro muito bem Se é pra despertar Alguma coisa da ioro Se é pra despertar O V2, V3 Alguma coisa assim do tipo Porém É meio que um labirinto, rapaziada Você vai ter que vir aqui Quebrando Ó, vocês podem ver Que eu quebrei dois ali Não foi nada Aí você tem que quebrar Essa parede aqui Aí agora eu quebrei E aí você vai vindo Vindo, vindo Se eu não me engano É pra cá Acho que deve ter mais outro Pra cá E aqui você encontra Uma carta É basicamente O que o labirinto esconde É essa carta aqui É basicamente, né? Você pode ler aqui Tudo mais E a carta do amor 3 foi adquirida Então tem uma passagem Então tem essa passagem Secreta bem aqui Não sei se vocês sabiam Mas comenta aí Se vocês sabiam Então foi esse o vídeo, rapaziada Mostrei pra vocês Os sete secretos Barra curiosidades Do Blocks Fruit Comenta aí Quais vocês sabiam E quais vocês não sabiam Tá bom? Então aproveita Deixa o like aí E se inscreva no canal Tchau